Bom dia, manhã de 11 de junho com Charles Spurgeon. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4 verso 19. Não há luz no planeta, além daquela que procede do sol. Se não há amor verdadeiro por Jesus no coração, além daquele que vem do próprio Senhor Jesus. Dessa fonte transbordante do infinito amor de Deus, todo o nosso amor por ele deve brotar. E isso deve sempre ser uma grande e inquestionável verdade de que o amamos por nenhuma outra razão, além daquela que ele nos amou primeiro. Nosso amor por ele é o claro resultado de seu amor por nós. Uma fria admiração ao estudar as obras de Deus, qualquer um pode ter. Mas o calor do amor pode ser acesso no coração apenas pelo Espírito de Deus. Como é maravilhoso o simples fato de termos sido trazidos ao amor de Jesus. Como é extraordinário que mesmo quando éramos rebeldes, ele por uma demonstração de seu amor imensurável, procurou nos atrair para si. Não, jamais tivemos um grão de amor por Deus que não tivesse sido semeado em nós pela doce semente do seu amor para conosco. O amor é, então, como uma fonte, o amor de Deus derramado no coração. Mas após ter nascido divinamente, é necessário que seja divinamente nutrido. O amor é raro. Não é uma planta que florescerá naturalmente em solo humano. Ele deve ser regado pelo céu. O amor a Jesus é a flor de delicada natureza. E se ela não receber alimento, além daquele que pode ser tirado da rocha de nossos corações, logo secará. Como o amor vem do céu, precisa ser alimentado com pão celestial. Não pode existir no deserto a menos que seja alimentado pelo maná que vem lá de cima. O amor precisa ser alimentado com amor. A alma e a vida de nosso amor a Deus é seu amor por nós. Eu te amo, Senhor, mas não com o meu amor, pois não tenho nenhum a dar. Eu te amo, Senhor, mas todo o amor é teu, pois pelo teu amor eu vivo. Sou como nada e me alegro em ser, esvaziado e perdido, absorvido por ti. Que meditação profunda do fato de nós o amarmos, porque ele nos amou primeiro. Que Deus te abençoe. Logo mais à noite, nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário. Deus te abençoe com esse amor. Amém e amém.